Olá, somos o Cell Lab. Há 54 anos nos dedicamos à formação em novos idiomas, seja no inglês, no espanhol e na linguagem da tecnologia. Temos a tradição e a inovação em nosso DNA, o que nos levou a conquistar o tricampeonato do prêmio Top Educação na categoria de Melhor Escola de Idiomas do país. Nossa proposta pedagógica tem proporcionado experiências transformadoras a milhares de alunos, de adultos até crianças a partir de 3 anos. Ah, e também somos um centro preparatório para os exames de proficiência em língua inglesa de Cambridge English. Seja em aulas presenciais ou 100% online com professores ao vivo, na nossa plataforma de aprendizagem Cell Lab e na nossa inovadora Multiverse Experience, somos a escola onde você, a cada dia, vai conhecer, progredir e conquistar. Esteja preparado para explorar o mundo. Venha para o Cell Lab!